Duas ilustrações supostamente do Zenfone 3 e do Zenfone 3 Deluxe foram divulgadas na internet. Esses modelos foram flagrados em testes de benchmark no começo desse ano. A página que divulgou estas imagens é a Red Dot Design Awards e ela já acertou ao divulgar ilustrações prévias de outros produtos. Aparentemente, os dois modelos têm leitor de digitais, corpo único de alumínio, conectividade USB-C, tela 2,5D e um botão Home oval na frente. O sistema seria o Android M. Por enquanto, não há qualquer indicação da ASUS sobre a insistência ou lançamento do Zenfone 3. Ele pode ser apresentado durante a Computex, que acontece em Taiwan nos dias 31 de maio e 1 de junho, com a cobertura do Tecmundo. Mais detalhes você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para essa notícia está na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?